Hoje eu vou sair pra dançar E se a saudade me procurar Ninguém me viu Hoje eu acordei virada Todo avesso e até minha lágrima sorriu Larguei de mão De quem não quis me dar a mão Coração não é mais bom mandado Só voltava o empurrão deitado Pra acordar pra vida E eu não tô sozinha Eu tô com a inversão Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta O amor não tem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta O amor não vem com estrela na testa Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem Se não deu certo, ótimo Péssimo, próximo Larguei de mão Larguei de mão De quem não me quis dar a mão Coração não é mais bom mandado Só faltava um empurrão bem dado Pra acordar pra vida E eu não tô sozinha Eu tô com Nayara Azevedo Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Avisa que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta Erra, o amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta Erra, o amor não vem com estrela na testa Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Próximo, próximo Vamos agitar! Larguei de mão de quem não me quis dar a mão Coração não é mais palmandado Só faltava um empurrão bem dado Pra acordar pra vida e eu não tô sozinha Eu tô com Nayara Azevedo Avisa que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, beija, acerta, erra O amor não é com estrela na testa Avisa que eu cheguei E a gente vive apenas uma vez